Música Não foi fácil suportar a nossa separação Não é brincadeira não, tem se fiz mais pesado do que perdeu a mulher bonita não Não foi fácil suportar a nossa separação Música Fui na casa dos seus pais, comentei com a mãe dela Que eu nunca esqueci ela, mas lembra, lembro demais Seus tios eram meus e vais, lembro até que sem irmão Fez a maior confusão pra gente se separar Não foi fácil suportar a nossa separação Música A mulher com quem casei já entrou com o divórcio Mas esse foi o negócio, o pior que eu já entreguei Já hoje cedo eu passei uma dor grande do cão Quando eu baixei a mão pra o desquite assinar Não foi fácil suportar a nossa separação Música Sem ela na residência eu não sei dormir direito Só se Deus me desce o leito completo de paciência Eu não tenho preferência por outra no meu colchão Música Pra meu fogo de tesão, só ela sabe atiçar Não foi fácil suportar a nossa separação Música Música Porque você tem receio de olhar na minha cara Se me ver de longe para e sai procurando a roteio Não passa naquele meio pra não ter recordação Mas me dá uma impressão que você tenta me olhar Não foi fácil suportar a nossa separação Música Quando ela se decidiu dizendo eu vou deixado Não há quem meça o abalo que meu coração sentiu O mar de pronto caiu nos olhos e no dano chão E foi tão grande a vazão que eu pensei de me afogar Não foi fácil suportar a nossa separação Música Você partiu, eu fiquei sentindo o trauma da dor Por ter perdido o amor de quem nunca esquecerei Tanto que eu já me esforcei, mas foi um esforço em vão Porque o meu coração não se esquece de lembrar Não foi fácil suportar a nossa separação Música Pra ver se me esqueço dela, vou ver se arranjo outra Apesar de não ver outra, o charme que eu vejo nela Sinto no sonho com ela, comigo no meu colchão Quando acordo, passo a mão, não lhe encontro, vou chorar Não foi fácil suportar a nossa separação Valeu! Obrigada!